Música Ah, e o programa Overfest está em Atlântida, na Twin 7, na Avenida Central, é a Casa de Praia, aonde pela segunda edição, Sunset, Deus Chique e Twin 7 Casa de Praia, trazendo a temporada de verão de 2014. Muita gente bacana, circulando no evento, e entra a Ana Aita, que está conferindo os lançamentos, look na Ana, um colorido só, e o verão veio assim, tudo bem? Olha que coisa mais linda isso aqui, é ou não é? É verdade, é delicioso. Dudu das caipiras matando a pau, que nem sempre. Conta pra gente o que tu viu, é, nas araras da Twin 7, o que tu chamou a atenção? Maravilhas, a Débora Yoship está com joias divinas, maravilhosas, e a Twin 7 Matando a Pau, tem uma saia jeans toda, toda desbotada e manchada, maravilhosa, que eu tive que adquirir, aquelas coisas, né? Mas Atlântida está, não é mais o que era quando a gente era pequena, hoje virou uma praia de primeiro mundo. É ou não é? Olha que evento lindo, bárbaro. Look na Ana! Música Ah, mas continuando da Twin 7, casa de praia em Atlântida, a Avenida Central está bombando nesse final de tarde aí, pois é a segunda edição do Deus Chique com a Twin 7 no verão, é o Sunset, verão 2014, e entra aqui Vitor Rasqui, look no Vitor! A mão forte do Deus Chique, bronzeado de Punta del Este, tudo bem? Tudo bem, feliz ano novo, a gente ainda não tinha se visto, né Francisco? Não vou te perguntar como foi 2013, porque eu acompanhei, foi um ano de pleno sucesso. Foi muito bom, foi bacana ter participado desses eventos todos, né, que a gente faz e também faz a cobertura de fotos, e estamos aqui na Twin 7 com a Sandra, com a Débora Yoship, mais uma vez. Segunda edição, e mostra que não é só Punta del Este, Rio de Janeiro, Foralão, Atlântida está bombando. Está bombando, olha, e o fim de semana foi de presente, né, esse tempo maravilhoso, as pessoas todas prestigiando, está muito bacana. E lá em Punta, assim, sem parar, né, festas e festas, muita coisa, trabalhamos também, fizemos três eventos importantes lá em Punta. Projetos para 2014? Reveu-se mais eventos como você viu. Muitas coisas, temos muitas coisas de joalheria, de moda. Os eventos partiu de gente te pedindo os eventos, né? Foi tudo muito por acaso, né, Francisco? Tu que me conhece há tantos anos, sabe que eu venho do varejo também, né, desse mercado de moda, muitos anos aí, a coisa aconteceu e agora eu estou do outro lado, né, estou... As araras da Twin 7 em especial nesse verão estão muito coloridas, este verão veio até para os homens muitas cores, tu curte isso? Adoro, sou apaixonado pelo verão, né, se eu pudesse eu viveria todos os 12 meses no verão e eu adoro estampa, adoro cor, adoro gente bonita, gente alegre, essa loja linda aqui, feita pelo Mário Engler, um espetáculo, tem tudo a ver com essa praia, né, que é a praia bacana do Rio Grande do Sul. Dá look no Deus Chique, vamos circular na festa! E muita gente querida, e muita gente elegante aqui no Sul 7 da Twin 7, e entra a Neneca Jung, dá um look na Neneca, que eu não a vi há muito tempo, está encantada com as araras da Sandra Nunes. Uma maravilha, tudo ótimo, tudo ótimo, a Sandra maravilhosa, né, tem um gosto impecável. Olha, vem um verão muito estampado, muito colorido, te faz a cabeça ou tu é mais minimal? Não, eu gosto mais dos lisos, mas os estampados, assim, não florais, os estampados mais geométricos, eu adoro, essa arara aqui dos verdes, tá show, show. E curti muito acessório, Neneca, que eu vi que ela tá com um colar bacana, de grande. Colares, adoro colares. O que eu saiba, a virada de ano em Punta foi ótimo. Maravilhoso, Punta del Este, tava lindo, o tempo ótimo. Não dá pra abrir mão da nossa Atlântica. Não, a Atlântica já tá no coração, né, os amigos. Isso é importante. Lugar nenhum do mundo é bom sem os amigos, e aqui é isso, né, vocês todos, um encontro de gente querida e simpática. Neneca Jung, prestigiando Twin Set, look na Neneca. Ah, e o programa Over Fashion está em Atlântica, é o Sunset Casa de Praia da Twin Set e deu o chique na segunda edição com o maior sucesso. E dos jardins da Casa de Praia entra ela, a Sandra Nunes, look na Sandra, comemorando que 2013 foi de pleno sucesso e 2014 vem redobrado, já de cara nova aqui. Tudo bem, Sandra? O meu numerólogo disse que eu sou uma borboleta. Esse ano tem que ser uma borboleta, eu vim de borboleta, olha a borboleta. Olha, toda a Nune, look na Sandra. Bom, todo mundo encantado com o colorido das araras, com as estampas, os cartas, os biquínis. Este verão veio muito estampado. Verão sempre é muito feliz, eu acho, adoro. Eu prefiro mil vezes passar calor do que passar frio, odeio inverno. Então, assim, acho que no inverno o pessoal é mais chique, mais sei lá o que, mas assim, verão é tudo. Aqui a gente tem um ambiente super bacana, essa casa é o máximo, tem o Jardim Bárbaro. O ano passado a gente fez uma festa um pouco mais fechada lá dentro, desse ano está abrindo o jardim. Atlântida tem sido, Twin Set, Casa de Praia, Avenida Central de Atlântida, 988. 988, vamos circular na festa, look na Sandra. Vai circulando na Twin Set, Casa de Praia, look na Iara Jalfim, que está aqui prestigiando a Sandra Nune. Tudo bem, Iara? Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito colorido nas araras. Maravilhoso, a Sandra sempre consegue juntar, ela é inovadora e eu acho que essa conseguiu, ela e a Débora, junto com o Vitor, trazer um pessoal super bonito e combina mesmo com o Sunset de Atlântida, né? É bacana essa lacuna, entrando nessa lacuna que de repente tem Atlântida, tem momentos que não tem o que se fazer na praia. Eu acho, eu cheguei hoje na praia, meu primeiro programa foi vir aqui e o astral está maravilhoso. Eu acho que as roupas da Sandra sempre são super de vanguarda e a gente nota pelo pessoal que está aqui. Como é que foi a virada de ano? A minha virada de ano esse ano foi muito tranquila. Eu tenho uma filha que mora em São Paulo, está esperando o neném, então fui fazer companhia para ela, mas foi ótimo. Eu não me saí de São Paulo, a Iara foi para São Paulo na virada. A cidade fica bem, mas tranquilo, a gente tem um outro olhar. É, não, realmente eu fui para São Paulo, mas a gente foi para o interior e foi muito bom, foi aquela coisa em família, foi muito bom, muito bom mesmo. Ah, o look na Iara já é o fim. Ah, e assim chegamos ao final de mais um programa Over Fashion. Hoje trazendo essa matéria inédita aqui de Atlântida, Deus Chique, Twin Set, Twin Set, Casa de Praia na Avenida Central de Atlântida, nesse sunset maravilhoso. A gente está trazendo aí nesse mês de janeiro e fevereiro melhores momentos de 2013, mas breve, muito breve, vem muita coisa inédita aí do inverno de 2014. Domingos, 20 horas da noite, moda, beleza e comportamento, sempre com apresentação de Francisco Chagas, há 17 anos, aqui pelo seu canal 20, Net Cidade. Espero vocês no próximo programa. Tchau!